Ana Ríkima, os pais da Ana Ríkima, eles moram em Maringá, são pessoas hoje maringaenses. A Ana Ríkima está sempre aqui, eu já fui lá na Record, quando eu falei que eu era de Maringá, ela falou, ô Salsicha, eu assisto você quando eu estou lá na casa dos meus pais. E ela era um exemplo de vida para a gente que tem família, entendeu? Casona bonita, ela é muito bonita, ela é linda também, ela tem a família, e ela é uma pessoa que preserva muito a família. Só que aconteceu uma situação que surpreendeu todo mundo. O companheiro dela teria agredido ela, ela foi para a delegacia e fez a denúncia. E ontem ela concedeu uma entrevista para a Record contando da situação. explicando o que foi que aconteceu. Para você que não acompanhou, vamos ver a entrevista da Ana Ríkima? Vem comigo, aqui ó, no Balanço Geral. Família para mim sempre foi a coisa mais importante dessa vida. Mas quando eu percebi que as coisas estavam erradas e que a gente corria perigo, eu não hesitei em pedir ajuda. Mesmo quando muitos, depois daquela ligação, eu ainda tentaram me convencer de não ir para a delegacia, no dia seguinte também. Hoje eu entendo, porque eu passei na pele o que muitas mulheres já passaram ou vão passar ainda. Agora eu entendo porque muitas chegam aí à delegacia, prestam queixa, mas depois elas voltam atrás. E não é só por medo do agressor, não. É porque as pessoas te fazem fazer isso. Olha, pensa no seu filho. Ele é o pai do seu filho. Ele não vai fazer isso de novo? Olha o escândalo. O que todo mundo vai falar da Ana Ríkima? Você acabou com a vida dele. Eu ouvi isso durante muito. A gente não precisa ser mulher de malandro. Dá vergonha muita de você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar para você. O que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada. Eu não menti em momento algum. Eu mostrei o meu braço e falei isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. Fui fazer a radiografia. Eu não quebrei, graças a Deus, mas eu fiquei bem machucada. Sim. Eu acredito hoje que sim. Ana confirma que na ida à delegacia não pediu medida protetiva contra Alexandre. Duas pessoas naquele dia foram importantes para me incentivar. Um dos meus advogados que eu liguei e contei o que estava acontecendo. Ele falou assim, se você sabe que quando você entrar lá, você vai fazer até o fim, né? Eu falei, eu sei. E a delegada que esteve sentado na minha frente, que ainda insistiu para que eu pegasse a medida protetiva. e ela perguntou, você tem certeza? Eu não peguei a medida protetiva aquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso. Mas ainda, a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu senti muita vergonha. Eu sentado naquela cadeira, dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu voltar para casa para encontrar meu menino. Ana confirma a separação do marido. Ela entrou com o pedido de divórcio na última quarta-feira. Vocês estão se divorciando, de fato? Sim. Você já deu a entrar... Muita gente achou que eu estava quieta desse jeito porque eu ia voltar atrás. Não. Você já deu a entrar. Pela Maria da Penha. A lei está para nos proteger. Ela foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso. E tantas outras que também foram vítimas. eu cansei de dar... Eu dou notícia sobre isso todos os dias, dentro do Hoje em Dia. A lei é cada vez mais forte. Ela me protegeu, sim. Existem muitos gatilhos para a desproteção. A maior preocupação de Ana é o filho Alexandre, de 10 anos. Como está seu filho, Ana? Chora muito. Muito. Eu não vou falar nada para o meu filho porque eu quero que ele, quando cresce, você tire as suas próprias conclusões e não tenha as mesmas feridas que eu tenho, que eu carrego. Ele não sabe que eu estou aqui gravando essa entrevista com você, mas é engraçado que ele chegou e ele veio do quarto dele e ele trouxe dois carrinhos para a minha mão. Os favoritos dele falaram assim, ó, toma, mãe. É para te dar sorte hoje. Ele sabe que vocês estão se separando, mas ele não sabe o motivo exatamente. Ele sabe que o pai e a mãe não podem mais ficar juntos. Ele percebe que havia uma relação tóxica? Ou ele percebe? Percebe. Não era assim que eu tinha imaginado a minha família. Forte e serena, Ana Hickman agora quer seguir e olhar para frente. Ai, estou feliz que agora eu consegui falar. É que eu precisava me cercar de segurança primeiro para poder falar. Emocional, jurídica também e física. Agora eu consigo falar. Por isso que quando, na segunda-feira, quando eu voltei, e aliás, o pessoal aqui foi muito carinhoso comigo do mesmo momento. Quando eu entrei na emissora, todo mundo falou assim, você tem certeza? Eu falei, me deixa voltar. Eu preciso me sentir forte e acolhida. Trabalhar é bom. Muito. Trabalhar é muito bom. Mas ao mesmo tempo, eu me senti abraçada pelas pessoas assim, porque elas me respeitaram quando eu disse, eu não estou pronta para falar. E agora, eu consigo. Como você pretende administrar essa situação? Essa vai ser a parte mais difícil, porque eu ainda não sei por onde recomeçar. Mas eu vou recomeçar. Eu não tenho medo do futuro. Não tenho medo de uma série de coisas, porque eu sou de família humilde, ouvindo nada. Então, se deitar, beijar o chão, arregaçar as mangas e levantar e continuar, isso eu já estou fazendo. E é isso que eu quero que todo mundo entenda, que todas nós podemos fazer isso. Sei que em algum momento, mais coisas terão que ser ditas. Mas eu só posso fazer isso quando a justiça aprovar. mas se a minha coragem servir, pelo menos, para que outra também se encoraje para parar com isso, para dar um basta, eu já vou ficar feliz. Ninguém merece ser torturada. De nenhuma forma. E não estou dizendo isso para desmerecer o relacionamento à família ou a figura do homem. eu estou falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder para esse canalha. E eu quero que as pessoas saibam que a mesma verdadeira que eles sempre encontraram, que lutou pela família e acabou protegendo um relacionamento que não era de verdade. Quero que elas saibam que eu vou continuar cada vez mais verdadeira. e por ele não iria não existir numa causa que eu sempre apoiei, que a causa da mulher não é de hoje. Eu tive que sentir na pele e saber que eu também fui vítima para me dar mais vontade ainda de querer apoiar as outras e continuar lutando por isso. Eu queria muito que esse pesadelo acabasse logo, mas eu sei que não vai. Muito obrigada. Eu ainda vou contar um outro final dessa história. Obrigada mesmo. Obrigada. O advogado de Alexandre Corrêa enviou uma nota de defesa. Declarou que o empresário não possui arma de fogo e que nunca agrediu ou ameaçou Ana Rickman em 25 anos de casamento. Disse ainda que a inocência de Alexandre será comprovada ao final do processo e que o filho deles é a única vítima desse episódio conjugal. A defesa também nos enviou uma certidão de antecedentes criminais de Alexandre mostrando que não existe nenhum registro contra ele. Essas são as imagens do raio-x do cotovelo esquerdo de Ana Rickman. O laudo confirmou que a apresentadora sofreu lesões corporais leves. As brigas acontecem dentro da casa nossa, dentro da casa dos pobres e dos ricos também. Aí agora vamos saber como vai ser a decisão dos dois isso na justiça, né? E aí